Olá com vocês, sou o Cleverson e nós vamos hoje apresentar aqui, quero apresentar para vocês a parafusadeira que eu uso, não estou ganhando nada com isso, mas é a parafusadeira que eu uso da marca Makita, que atende ao meu serviço. A gente trabalha bastante com drywall, com Sun Civil, no Steel Frame já ela pena um pouquinho, mas eu vou mostrar aqui para vocês esse estojo que vem completo, a maleta bonitinha, já está bem usadinha, mas eu mostro aqui para vocês. Aqui a maletinha, ela fica bem certinha, as duas parafusadeiras, nós temos essa daqui que eu uso bastante do drywall, ela é 12 volts, não é? 18 volts, e ela vem com duas baterias, já vem com duas baterias, dá um carregadorzinho, carrega bem rápido a bateria, 110, 220, e vem essa furadeira aqui que é bem interessante, essa daqui eu uso mais para quando o negócio é mais forte mesmo, na parte do Steel Frame, nós vamos fazer um teste aqui com elas, um parafuso aí de drywall GN25, agulha, e um parafuso agulha também, só que de madeira um pouco maior, tá? Nós temos aqui um compensado naval, nós temos aqui um compensado aglomerado, para você ver aí a diferença, então nós vamos parafusar com as duas, tá? Bem fácil encaixa aqui, tá? Ela, o mandril dela aqui, você consegue trabalhar tranquilo, ó, bem rápido. Tem aqui, tem aqui as, pra você, ó, regulação, tá? Eu geralmente deixo no 18 aqui, tá? Daí a ponteira aqui, pessoal, você tem que comprar, tá? Então tá aqui, ó, vamos fazer o teste primeiro no compensado aglomerado com parafuso GN25. Ele vai tranquilo, pessoal, tá? Tirou, o outro parafuso também. Ó, o parafuso é tranquilo, tá? Agora, no compensado naval, tá? Parafusadeira normal, GN25 agulha. Pode ver que ela já pesa, pessoal, ó, para tirar é tranquilo, mas ela já deu uma pesada, 12 volts, tá certo? Ó, agora, o maior. Ó, ela foi, que a bateria está totalmente carregada, mas se a bateria estiver um pouquinho usada, ela já vai penar, tá? Então, essa tem a luzinha, né, o reverso aqui dela para reverter e tirar, certo? Essa daqui é que eu mais utilizo para quando o negócio é mais pesado, certo? Bateria, encaixe rápido aqui, ó. Tá? Ela tem um, uma terpidação, né, como se fosse um martelete, tá? Desce no aglomerado, GN25. Rapidinho. Esse barulho, pessoal, é normal, tá? É o impacto dela. Ó, esse daqui, no aglomerado. Certo? Certo, pessoal? Agora, GN25 de drywall no compensado naval. Rapidinho, tá? Vou mostrar bem de pertinho para vocês, que ela chega a entrar totalmente o parafuso, tá? Então, ela é bem forte, certo? Agora, o parafuso, parafuso maior. Pode ver que não estou colocando no mesmo buraco, tá? No compensado naval. Tá? Ele não vai rodar, não vai voltar, porque ele passou, certo? Então, tá aí, pessoal. Recomendo, tá? Para trabalhos aí de drywall, fazer alguma coisinha de steel frame, a gente faz com essa daqui, tá? Que eu utilizo bastante aí no drywall, essas aqui. Então, pessoal, eu recomendo aí, tá? Utilizada bastante aí, que nós estamos usando o nosso serviço. Dois anos já de uso, já. Nunca deu problema, tá bom? Então, galera, peço aí que vocês compartilhem esse vídeo aí. Divulgue, deixe o seu like, se inscreva no canal. Nós temos um vídeo ali que nós fizemos recentemente aí de manhã, como resolver uma infiltração na telha, né? Goteira na telha. Uma borracha líquida aí, tá? Eu vou deixar aqui em cima, aqui no card, aqui para vocês verem. Tá, mas então compartilhem. Teve 20 mil visualizações aí naquele vídeo até o momento. E mais pouco se inscreveram. Então, peço para vocês, se inscrevam. Não custa nada para vocês aí. Se inscrevam no canal aí, que a gente vai estar divulgando mais vídeos. Valeu, um abraço, fiquem com Deus.